Galera, pensa num homem empolgado pra gravar esse vídeo e trazer essa explicação sobre as lâminas do caos pra vocês. Temos uma revelação. Isso porque a gente tá aguardando a chegada do novo jogo, God of War Ragnarok, nome provisório, e o God Fallen God. O deus caído que vai trazer, eu creio que a gente vai ter mais detalhes sobre essa explicação que eu vou trazer pra vocês aqui, nesse comic, porque ele vai contar a história entre o God of War 3 e o God of War de mitologia nórdica. Finalmente a gente tem a resposta. As lâminas do caos e as lâminas de Atena, do exílio, são as mesmas lâminas? Finalmente a gente tem essa resposta, sim ou não? Espero vocês nos comentários. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso, teorizando, tentando explicar pra vocês. A gente acertou em alguns pontos e erramos em outros. Mas agora finalmente a gente tem a resposta aí de um desenvolvedor lá dentro da Santa Mônica, o Bruno Velasquez. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tá tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui pra mais um vídeo. O vídeo de God of War, já que eu sei o quanto as lâminas do caos, ela é uma arma querida pelos fãs de God of War. E ficou essa dúvida, essa pulga atrás da orelha que a gente vai tirar nesse vídeo. Só que antes, sugiro que você seja um membro do meu canal de games. E o porquê você deve ser um membro, vou explicar com mais detalhes, dar mais argumentos pra vocês no final desse vídeo aqui. Tem prêmios, hein? E agradecer, lógico, os novos membros do canal que estão chegando agora pra fortalecer a produção financeiramente, a produção de conteúdo aqui no meu canal de games. Então, não esqueçam do like pra fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal. A pergunta que surgiu, what the fuck, em God of War de mitologia nórdica, o que as lâminas do caos estão fazendo nesse jogo? Já que no final do God of War 3, a gente estava lá com as lâminas do exílio, um presente da Atena. Ela que já anteriormente tinha nos presenteado com as lâminas de Atena e depois com as lâminas do exílio. Só que na época a gente acreditava que as lâminas, parte da comunidade na verdade, os fãs de God of War, a gente acreditava que as lâminas do caos, as lâminas de Atena e as lâminas do exílio, elas eram a mesma arma. E a gente teorizava que o que aconteceu depois do God of War 3, depois que o Kratos, depois de todo aquele rolo lá com os deuses gregos e principalmente com Atena, depois da morte dos eus, já que a Atena e o Kratos, eles romperam, já que o Kratos liberou a esperança lá para todos os habitantes, os seres humanos da mitologia grega, da Grécia. Ela teria nerfado as lâminas do exílio. Nerfado, já que as lâminas de Atena foi um upgrade que a Atena fez para as lâminas do exílio. Então, as lâminas de Atena e as lâminas do exílio são as mesmas lâminas presenteadas por Atena, a lâminas de Atena, no caso, e a lâminas do exílio é um upgrade, de fato, das lâminas de Atena. Então, a gente teorizava e acreditava que o Kratos só estava com as lâminas do caos, porque as lâminas de Atena, exílio e caos, elas eram a mesma. E pelo fato do Kratos ter rompido com Atena, ela nerfou as lâminas voltando para as lâminas do caos. Só que não, as lâminas do caos é uma arma, calma, as lâminas de Atena e do exílio são outra. As lâminas do exílio é apenas um upgrade das lâminas de Atena, e as lâminas de Atena e do exílio, que é o upgrade das lâminas de Atena, não tem nada a ver com as lâminas do caos. Calma, pode estar um pouquinho confuso, mas vocês entenderam. Agora, a pergunta que a gente faz, como as lâminas do caos, elas apareceram no God of War de mitologia nórdica? Como? Não foi explicado de forma alguma, já que a gente acreditava que o Ares, ou Ares, para nós, queridos brasileiros, ele confiscou a arma do Kratos no final do God of War 1, certo? E justamente por isso, a Atena presenteou ele com as lâminas de Atena. Só que a gente não encontra essa resposta no jogo, nos livros, não tem essa resposta que a gente quer tanto. E o Bruno Velasquez, que é um desenvolvedor lá da Santa Mônica, ele respondeu no Twitter. Vamos lá para a resposta dele. As lâminas do caos foram recuperadas por Ares no final de God of War 1, do Gol. Atena, então, presenteou Kratos com as novas lâminas de Atenas, que ela mais tarde modificou para as lâminas do exílio. Aqueles, aquelas, né, foram perdidos no topo do Monte Olimpos, após a batalha com Zeus. Gol 2018 tem o OG Blades of Chaos, as lâminas do caos originais. O que a gente sabe no livro de God of War, é que o Kratos tentou se livrar das lâminas do caos, e elas retornavam sempre para ele. Tanto é que no God of War do Playstation 4, a gente vê que o Kratos deixa as lâminas do caos embaixo, escondida, embaixo da casa dele. Que ele precisou usar depois que o Atreus ficou doente, quando ele precisou ir lá para Helheim. Agora, como e por que elas retornaram ao Kratos? Já que é dito no livro também que as lâminas do caos têm a relação da maldição com o Kratos, já que o Kratos não é capaz de tirar a sua própria vida. Agora, quais deuses? Já que agora a gente tem diversos panteões, o nórdico, o grego, o egípcio. Então, como eu venho falando para vocês em outros vídeos, a mitologia grega ainda está muito presente em God of War, principalmente com o Kratos. Eu particularmente acredito que God of War começou na mitologia grega, vai passar por outras mitologias, e vai terminar lá. Eu ainda acredito na volta da Atena. Atena ainda não terminou o seu arco como personagem. E o arco do Kratos, que está meio perdido aí, com o Atreus querendo tomar o protagonismo e a história, o arco do Kratos, na verdade, é se livrar dessa maldição. Essa maldição que eu já teorizei em outros vídeos, que pode ter acontecido lá no início do God of War 1, quando o Kratos tentou se matar. Tem outras teorias também. Vou deixar a playlist de God of War sugerida para vocês. E agora com a chegada do comic, o Fallen God, o God Fallen, a gente pode ter finalmente mais detalhes dessa explicação e como isso aconteceu e por que está acontecendo até com a chegada do novo jogo, o God of War Ragnarok. Lembrando para os membros do canal que está rolando aí a premiação de um controle do PlayStation 4, branco, zero, novo, uma caneca do Mega Man maravilhosa e também um Funko Pop de God of War para você que gosta de God of War. Essas premiações, elas estão rolando no mês de fevereiro, tá bom? E galera, tem sido um sucesso. Muito obrigado pela força de vocês. Esses prêmios vão rolar para qualquer nível membro do canal e a partir do membro bronze a gente está tentando viabilizar a premiação do sorteio de um PlayStation 5. Se a gente continuar com esse sucesso aí dos membros, a gente tem fé que a gente vai conseguir chegar lá. Galera, que bomba, hein? E a gente tentou explicar, eu tentei explicar isso para vocês aqui no canal, como que as lâminas surgiram lá do nada no God of War de PlayStation 4, né? E eu achava realmente que era... As lâminas do caos, elas sofreram um upgrade para as lâminas de Atena, depois Exílio, mas não, o upgrade rolou apenas das lâminas de Atena para as lâminas do Exílio e elas são armas diferentes. Interessante, e a gente tem uma pista aí de onde estão as armas do Kratos. Já que as lâminas do Exílio, elas ficaram lá no Monte Olimpo, as outras armas podem ter ficado também. Já que a única que apareceu lá do nada, a gente não sabe porquê e como. A gente sabe mais ou menos que tem uma relação aí com a maldição do Kratos, as lâminas, porém a gente imagina que é a única que ele levou, já que ele foi obrigado a levá-las. Pessoal, mas é isso, eu creio, eu acredito que a gente vai chegar em 2 mil likes nesse vídeo aqui, tenho certeza, já que o pai está se esforçando para trazer muitas informações, teorias, novidades de God of War e explicações aqui para vocês sobre a história, a lore do jogo. Tenho certeza que a gente vai chegar e eu espero vocês nos comentários, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.